Os deputados estaduais fizeram hoje a última sessão antes da eleição. Eles só voltam ao trabalho depois do dia 8 de outubro. Este é o segundo recesso dos deputados apenas no mês de setembro. No feriado da independência, os parlamentares folgaram durante 11 dias. Agora, para que todos possam participar das eleições, são 18 dias corridos. O presidente da casa defendeu o recesso em plenário. A semana da eleição será subida na primeira semana, quando nós voltarmos para essa casa. Sempre, as últimas duas semanas, perto das eleições municipais ou eleições estaduais, tem esse recesso. Eu consegui fazer muitas mudanças aqui na casa. A pauta de votações ficará suspensa durante seis sessões, sem prejuízo nos salários dos deputados. Dois 54, dez pediram licença por causa do período eleitoral. Rossoni garante que não há perda para a população e que o trabalho está em dia. Se a população tivesse conhecimento de que não tem nenhum projeto para ser votado a próxima semana, certamente a população teria uma outra opinião. Nessa última sessão, antes do recesso branco, os deputados se reuniram para votar alguns itens da pauta do dia, que altera a sessão de uso de imóvel, a Associação de Deficientes Físicos do Paraná, outros projetos aqui que estão na pauta, declara de utilidade pública a Casa de Apoio Esperança em Cristo, institui a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, também que institui o Dia da Igreja do Evangelho Quadrangular, que institui o projeto Remissão pela Leitura no âmbito dos estabelecimentos penais, mas principalmente para ouvir o secretário da Fazenda sobre as contas do Estado. Nós precisamos ainda do reforço dos financiamentos que serão do BNDES, Banco Mundial Interamericano, que até agora não tivemos a liberação completa. Falar em contas equilibradas no setor público brasileiro é algo muito difícil. Vamos entender a notícia. São 54 deputados, 10 deles são candidatos a prefeito no interior do Estado e querem fazer campanha. O resto, os outros também querem participar da campanha, porque eles ajudam o prefeito agora a se eleger, esperando que estes prefeitos os ajudem depois a continuar na Assembleia, nestes cargos, para serem reeleitos. E com isso passa a ser prioridade estar no interior, aquela história de visitar as bases, fazer campanha. E aí, para tudo. O Rossoni, que é o presidente da Assembleia, fez um trabalho que nunca tinha sido feito. Realmente a Assembleia melhorou, mas está longe da perfeição. E agora o Rossoni não tem saída. Se ele não der folga para estes deputados, ele não se reelege. Ele depende dos deputados para se reeleger. Então, ele não quer desagradar o seu próprio grupo. E assim libera e essa turma toda ganha umas férias aí de três semanas depois de ter uma recente de 11 dias. Agora, até depois da eleição, estão aí de folga para cuidar da sua vida política e particular.